Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar sobre o João Gomes, algo que você não sabia da carreira do cantor. Mas onde o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, sem sombras e dúvidas, e ter um artista que está fazendo grande sucesso na atualidade é João Gomes. Ele que tem apenas 18 anos de idade e é natural da cidade de Serrita, no Pernambuco, capital do vaqueiro. Serrita é conhecida aí como a capital do vaqueiro. E João Gomes, nos últimos tempos, vem chamando a atenção nas redes sociais, principalmente por sua humildade e simplicidade. E onde ele passa, conquista as pessoas. E hoje, com menos de seis meses cantando profissionalmente, João Gomes já consta com mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram. E aqui no YouTube, em seu canal, ele já consta com mais de 1 milhão de inscritos. Para vocês verem o tamanho do talento de João Gomes. E nós estamos diante de uma grande revelação da música nordestina. E a sua música carro-chefe aí, que ele trabalhou e que está fazendo grande sucesso, é a música Meu Pedaço de Pecado, que nas plataformas digitais já consta com milhões de players. Tanto no YouTube, Spotify, Deez, sua música, etc. E o João Gomes se tornou aí um grande fenômeno da música nacional. Eu não vou falar que ele é mais uma revelação da música nordestina, porque João Gomes é uma revelação da música nacional. É simples de nós perceber isso, é só ver os números do cantor. Porém, algo que vem chamando bastante atenção é a música Se Foi Amor, que é um feat entre ele e o cantor Vitor Fernandes. A música Meu Pedaço de Pecado está fazendo, sim, um grande sucesso. Mas essa música também está ganhando, assim, números expressivos. Mas como eu estava falando, que poucas pessoas sabem, é que essa música é uma versão internacional do DJ Alan Walker. Eu vou deixar as duas versões aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões, para depois nós falarmos mais um pouco. Porque, assim, tem outras músicas também que estão fazendo um grande sucesso e poucas pessoas sabem que elas são versões. Vamos ver. Pois é, rapaziada, como vocês tiraram suas próprias conclusões aí, viram que essa música, sim, é uma versão internacional do DJ Alan Walker e ele e outra cantora lá, que eu não sei o nome. Assim, rapaziada, eu nem sei se o nome desse DJ é assim mesmo, que eu não manjo muito bem dos inglês aí. Mas, enfim, se vocês saberem, é só você me corrigir aí embaixo. Não precisa corrigir, porque, assim, o português já é difícil de falar, imagine, o inglês. Mas, assim, gente, teve outras músicas que fizeram bastante sucesso e tem outras também que estão fazendo sucesso na atualidade. Por exemplo, a música Se Joga no Passinho de Brisa Está e Tiago Jonathan é uma versão de uma cantora americana. Caso você não viu esse vídeo, eu trouxe aqui no canal, nós debatemos o assunto. Eu vou deixar aqui em cima, o vídeo já está batendo mais de 100 mil visualizações. Ela não é, assim, uma música que é 100% a versão da cantora lá norte-americana, eu acho. Mas é uma música que o refrão dela nos lembra muito bem. Até eu trouxe um vídeo, nós debatemos, vocês também concordaram. Enfim, a outra música também que fez bastante sucesso recentemente, que é uma música versão internacional, a música Não Te Quero, que Nathan regravou da banda Fascínio, mas ela é uma música também internacional e fez um grande sucesso aí dentro do forró. O outro grande exemplo é a música Carpinteiro, rapaz. Há três ou quatro meses atrás, a música Carpinteiro estava estourada em todo o cenário nacional na voz de Elias Monkibel. Quem não se lembra dessa música? Assim, rapaziada, música hoje está passando muito rápido e assim, as coisas hoje estão muito descartáveis. Elias Monkibel fez sucesso lá atrás com a música e hoje, particularmente, poucas pessoas acostumam, ainda está... Muita gente acompanha, mas não como antes. Aquela música também era uma versão de um cantor... É uma versão internacional lá dos anos 50, era 70, algo assim. Uma música muito antiga. Quem não se lembra, algo que eu falo aqui constantemente para vocês, que é a banda Calcinha Preta, que gravou várias músicas, versões internacionais e fez bastante sucesso aqui no Brasil. Cantores de Recife também já fez muito sucesso com essas músicas. Isso nunca vai passar por todas as músicas. Trazendo o capo português, elas ficam muito melhores. É algo que é interessante, que muitas das vezes os cantores nem pegam a letra em si e sim só a melodia, cara. Porque, na verdade, música mesmo, o bom da música é a melodia. E a letra, assim, a letra é boa e tal, mas a melodia é que chama bastante a atenção do público. É tanto que as músicas internacionais, elas fazem bastante sucesso aqui no nosso país, mas muitas das vezes as pessoas nem entendem a letra e sim a melodia. E a música aí nunca foi amor na voz de João Gomes e Vitor Fernandes. Com certeza é um grande sucesso aqui no YouTube. A música até parece em duas ou três semanas que foi lançado o videoclipe aqui. E durante esse tempo aí a música está em alta. Eu vou olhar aqui e ela já está com quase 30 milhões de visualizações só no videoclipe. E possa ser que quando você for lá assistir aí já dá com mais de 30, 40 ou 50 milhões de visualizações. Enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários se você sabia ou não que essa música de João Gomes era uma versão internacional, pois seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto e é nóis. Não se esqueça de assistir esses vídeos que eu vou deixar aqui na telinha, beleza? É nóis, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.